Música Meus caros internautas, foi ontem mesmo que nós postamos aqui na central mais um vídeo falando sobre o retorno da tão aclamada e conhecida Garota Gamer aos headlines, aos holofotes, aos destaques dos websites da Interwebs. Ela, Bel Delphine, a garota gamer que vendeu água de banho usada para os seus gados na internet, olha que vendeu rapidinho, ela acabou com o estoque dela em poucas horas, ela voltou aos destaques por ter aparentemente sido presa. Ela postou uma imagem no Twitter alegando que ela tinha sido presa e cara, todo mundo começou a falar, teorizar e perguntar o que de fato aconteceu, seria isso uma mentira, seria uma farsa ou seria uma verdade? E galera, agora quem fala com vocês é o Lion da Central e eu e o White vamos mostrar para vocês a possível verdade por trás da prisão da Garota Gamer, porque olha galera, ela recentemente mostrou, falou o motivo dela ser presa e cara, é um motivo tão bizarro, tão absurdo que eu não consigo nem imaginar alguém tentando bolar uma coisa dessas, tá ligado? Eu nem consigo pensar que isso é uma mentira porque mano, não é possível que alguém ia ter a criatividade de bolar uma desculpa dessas, velho. Pois é cara, olha só, essa história tá ficando cada vez mais complicada de entender, já temos aí milhões de lados, várias teorias e nesse novo vídeo cara, é basicamente ela confessando o que fez e aí agora a gente vai ter que acreditar nela ou não, só que Lion, a gente tem outras informações que a gente catou aí pela internet que reforçam isso, então a gente vai passar para vocês. Mas antes de entender o que aconteceu, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Galera, foi no dia 7 de outubro que a Garota Gamer Bel Delfina, responsável por vender água de banho usada para os seus gados, postou em seu Twitter após muito tempo, na verdade mais de um mês, tá ligado? Ela sumiu em agosto, ela sumiu de todas as suas redes sociais depois que ela foi banida no Instagram e cara, todo mundo estava se perguntando, o que aconteceu com a Bel Delfina? Cadê a Garota Gamer? Ela sumiu? Ela não estava nem postando mais as suas fotos para os seus patrons, a galera fica doando para ela, pagando por fotos exclusivas, ela não estava nem entregando o que ela tinha prometido. A galera reclamando de estar sendo enganadas, né? Ela realmente tinha desaparecido, estava todo mundo se questionando, o que aconteceu com ela? E aí, no dia 7 de outubro, ela voltou para os seus redes sociais depois de mais de um mês, postando essa imagem bizarra no Twitter, com a descrição, eu fui presa LOL. E a gente viu uma foto dela, né, com uma camiseta de presidiário, cabelo todo cagado, e a maquiagem borrada, parecia que ela estava sangrando, quer dizer, que ela estava chorando, né, que ela tinha se envolvido em alguma coisa. E a galera ficou louca, tipo, mano, o que aconteceu? Ela foi presa por quê? Qual seria o motivo? E aí a gente estava até debatendo que um tema, uma teoria muito popular lá na Grimm atualmente, foi do youtuber H3H3, que fez um podcast teorizando que a Bel Delphine tinha sido presa, por isso que ela tinha assumido nas redes sociais, e que o motivo da prisão dela teria sido por vender água de banho usada, porque isso na Inglaterra é ilegal, isso é venda de substância biológica, isso não pode sair do Reino Unido por N questões de segurança nacional. Então ele estava teorizando que ela tinha assumido porque ela tinha sido presa. E aí a gente viu uma foto dela no Twitter, dela falando que ela tinha sido presa. Então a galera pensou, ah, a Bel Delphine está zoando, ela está trolando. Então até que no vídeo que a gente fez, a gente deu a nossa teoria, e cara, a gente também estava pensando que ela estava zoando, que era só coisa para chamar a atenção de gado, né. Mas cara, horas depois, ela voltou ao Twitter e fez um novo post explicando por que ela foi presa. É na boa, mano. Uma coisa tão bizarra que, mano, eu não consigo nem falar não, ela está fazendo fake news porque... Cara, como é que alguém bolaria uma coisa dessas? Olha só, no Twitter ela postou algumas imagens com a seguinte descrição. Eu juro por Deus, essa garota veio para uma festa minha, na minha casa, e roubou o meu hamster. Eu não faço ideia por que alguém caralhos faria uma coisa dessas. Então eu fui e pichei o carro desta vadia e acabei sendo presa. Bem, pelo menos no final eu acabei pegando o meu hamster de volta. Agora me fala. Vagabunda. Agora me fala, isso aqui não é uma história bizarra? Não parece aquelas histórias de filme trash de comédia? Ou, você roubou o meu hamster, vou pichar o seu carro e pegar o meu hamster de volta. Mas, tipo, fui presa. Que? Como assim, velho? Bel Delfine deu uma festa na sua casa e uma mina foi lá e roubou o hamster dela. Mano, tanta coisa para roubar. Alguém roubaria um hamster? Exato. Quem roubaria um hamster? Não, eu te pergunto. Quem convidou essa mina? Porque ela fez uma festa na casa dela. Foi uma penetra? Tipo, a mina descobriu. Meu Deus, a Bel Delfine está dando uma festa. Vou lá roubar o hamster dela. Como assim, velho? Não faz sentido, tá ligado? Uma festa na sua casa, velho. Tá, aí o que acontece? Nas imagens tem esse print aqui de conversas, né? Que se diz que ela disse que viu você carregando o hamster dela para fora. Mas pensou que era só uma piada. Mas agora os hamsters desapareceram. Então, aonde caralhos ela está? Você levou o hamster dela? Por favor, me responda. E aí a pessoa que em tese teria roubado o hamster da Bel Delfine respondeu. LOL, do que você está falando? Eu não peguei seu hamster. E aí a Bel responde. Eu literalmente tenho duas pessoas dizendo que viram você levando o meu hamster para fora. Ela fala, LOL, ok então. E aí a Bel pergunta, certo, o que é isso então? E aí a Bel Delfine manda um print de alguém dizendo, Ei, por que você roubou o hamster da Bel naquela outra noite por causa que tal pessoa estava perguntando? E aí essa pessoa responde, LOL, eu pensei que seria uma piada engraçada. Então, tipo, mano, essa conversa aqui bizarra, basicamente é de uma mina falando que ela achou que seria engraçado, seria uma piada legal, roubar o hamster da Bel Delfine na festa dela, certo? E aí o que acontece, a gente vê depois disso... As fotos do crime. As fotos do crime dela. Então a gente vê a Bel Delfine aqui com um monte de tinta na sua perna, na perna dela ou isso daqui é um... Não sei, mano, só se ela pintou a... Não, não, a coxa dela não é tão grande assim, não é possível, deve ser aquelas paletas de pintura. Será que é uma paleta? Eu acho. A gente vê aqui uma paleta, né, com diversas tintas, E aí a gente vê ela desenhando um Pepe the Frog, esse que é um meme, né, do sapinho lá com reação depressiva. Só que é o sapo com uma arma na mão e roupa de palhaço, né, e ela tá fazendo tipo um ok. E aí na outra imagem a gente vê... Supremacista branco. Sim, a galera fica zoando que isso é um símbolo de supremacista branco. Segundo a Blizzard, né, você não pode fazer isso porque você é banido, tá? E aí a gente depois disso vê essa outra imagem que é o crime por completo, né, a gente vê o carro inteiro dela, Que a gente tem lá o Pepe do Frog armado com roupa de palhaço, E aí a gente vê aí o pichado gigantesco. Vagabunda, devolva o meu hamster. Mano, eu não acredito. E aí por último a gente tem a foto do hamster em tese devolvido na casa dela, né, depois de toda essa situação. É, o hamster roubado. Que faz total sentido fazer uma piada, vou roubar um hamster aqui, vai ser engraçado. Eu acho que o mais engraçado é a situação completa, tipo, uma mina aleatória vem e rouba meu hamster, Eu vou questionar ela e eu pergunto sobre, só que daí eu tenho um print dela admitindo que foi ela, Ela achando que era engraçado, e aí eu provo pra ela, aí do nada eu encontro o carro dela, Então, teoricamente a Bel Delfino conhece essa pessoa que roubou, porque ela sabe onde tava o carro, Porque a pessoa não ia estar na casa dela ainda com o carro, Então ela foi até o lugar onde tava o carro, pichou, tirou foto, deu tempo de fazer o desenho, Porque, pô, fazer aquele desenho não é rápido, velho. Do nada ela foi presa. Mano, essa história tá muito mal contada, mas vamos falar a real, A gente tem uma evidência que isso aqui pode ser totalmente verdade, por incrível que pareça. Fala aí, Lian, qual que é a evidência? Eu sei que parece uma história da carotinha, eu sei que parece uma história inacreditável. Você pode pensar, não, mano, não existe uma realidade em que isso poderia de fato ter acontecido. Não, eu tava duvidando até a gente saber disso agora que a gente vai contar pra vocês. Mas, cara, vamos falar a real. Se ela de fato foi presa por isso aqui, A realidade é que uma pessoa pode facilmente parar na delegacia por vandalismo. Se isso, ó, considerando que isso aconteceu de fato, Se a dona do carro vai lá, liga pra polícia, E a polícia chega rapidamente, Eles prendem a Bel Delfino num ato, um flagrante, por vandalismo. E aí o que acontece? Aí fica aquela coisa, tá, ela foi presa. Mas como que ela foi presa e já tá nas redes sociais postando novamente? Galera, se uma mina é presa por vandalismo, E aí o que acontece? Ela foi presa por vandalismo, O que o delegado vai fazer? O delegado vai perguntar pra vítima, O que aconteceu? Qual o motivo do seu carro ter sido vandalizado? Quando o delegado entender que ela tava vandalizando o carro dela, Porque a mina tinha roubado o hamster da Bel Delfino, Você pode ter certeza de uma coisa, A prisão por vandalismo não ia durar muito tempo. Na verdade, acho que ela já ia ser solta no mesmo dia, Mediante pagamento de fiança. E assim, a Bel Delfino ganhou milhares de dólares com a sua água de banho. Então, a Bel Delfino tem água pra pagar fiança. Então assim, a tese de que ela foi presa por vandalismo, E solta no mesmo dia por pagamento de fiança, É totalmente irrealista. É plausível muito mais do que ela ter sido presa por vender água de banho, Teria que ter uma investigação por trás de um monte de organizações. Não era um bagulho rápido, tá ligado? De fazer uma prisão. E provavelmente ela ficaria presa por muito tempo, tá? Não ia ser, tipo, pagar uma fiancinha, Ah, eu vendi aqui restos biológicos aqui na água, né? Não, velho. Tipo, ia ter um problema muito maior, velho. Só que aí a gente chega na verdadeira questão que dá muito mais credibilidade a essa história. Que é o que aconteceu. Recentemente, o website Mashable.com entrou em contato com a polícia metropolitana, né? Pra confirmar se de fato a Bel Delfino tinha sido presa ou não. É, pra você que não lembra, a foto dela, que os presidiários, né? As pessoas que vão pra cadeia tiram. Aquela foto tinha um... Uma marca d'água. Dizeres de uma marca d'água, é da polícia metropolitana. Polícia metropolitana. E aí entraram em contato pra saber se era mesmo da polícia metropolitana aquela foto de Londres, né? Da Inglaterra. E eles entraram em contato com a polícia metropolitana. E, cara, olha que bizarro. Sabe qual foi a resposta da polícia metropolitana em relação a Bel Delfino? Eles disseram que são incapazes de divulgar qualquer informação sobre a prisão devido à lei de proteção de dados pessoais. Ou seja, é aquela coisa. Polícia, a Bel foi presa? A polícia responde. Não posso informar qualquer informação. Não posso divulgar nada sobre isso. Então, tipo, se ela não foi presa, por que você está quieto, tá ligado? Não é muito mais fácil falar, não, a gente nunca prendeu essa mulher. Não, essa mulher não está presa. Não, essa mulher não passou por nada. Por que que eles simplesmente falam que ela não foi presa, tá ligado? O fato de manter isso em incapaz de divulgar informações, dá muito mais credibilidade de que, de fato, rolou um crime. De fato, ela foi presa e eles não podem divulgar nada por causa da lei, tá ligado? É tipo o cara culpado, tá ligado? Que, sei lá, o delegado chega pra você e fala assim, Léo, você cometeu esse crime e você não cometeu ele? Fala, não, eu não cometi. Na hora, né? Mas não, o cara que tem culpa no cartório vai falar o quê? Eu só falo na presença do meu advogado. Ah, lá, tá vendo? É isso. É basicamente isso, galera. Então, tipo, é aquela coisa. A gente não tem 100% de certeza. A gente não tem uma confirmação oficial, tá ligado? Mas, a partir do momento que a polícia não quer divulgar informação porque fala de lei de proteção... É porque tem alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa tem aí. É uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida. Se ela criou isso, parabéns, ela tem uma criatividade fora da caixinha. Na boa, galera, eu só tô ansioso pra mais informações e quero saber qual que... Qual que vai ser a próxima atualização, o próximo capítulo da novela Bel Delfino presa. Então, eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Eu quero saber o que vocês que estão assistindo esse vídeo pensam em relação a isso. Você acha que ela tá falando a verdade? Você acha que ela foi presa mesmo? Você acha que isso daqui é uma armação muito bem efetuada? O que que está acontecendo com a garota gamer Bel Delfino? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma notificação aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Obrigado. Obrigado.